Olá, estamos começando o nosso programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios. Para aproximar o TCM de você, telespectador que nos acompanha toda semana aqui no nosso programa, trazer informações dos conselheiros, dos procuradores, Ministério Público de Contas e também dos auditores do TCM, informações que influenciam no seu dia a dia. Você sabe, você que paga imposto, que está aí na cidade, que merece cada vez mais uma administração melhor e nós estamos aqui justamente para abrir o TCM para você. E hoje, os nossos convidados do nosso programa TCM Notícias, Paulo Sérgio Rezende, presidente da Associação Goiana dos Municípios, que está aqui à minha direita, que vai falar sobre o trabalho da associação e que isso também influencia no seu dia a dia. É um prazer estar recebendo o senhor aqui, Paulinho, no nosso programa TCM Notícias. Prazer é nosso, eu quero cumprimentar você que está nos assistindo nesse momento, você que está acompanhando a TV do TCM, muito importante para os municípios, cumprimentar o meu amigo Haroldo, presidente da FGM, que também tem feito um grande trabalho junto à FGM. E o senhor que já anunciou, nós estamos aqui também com o Haroldo Naves, presidente da Federação Goiana dos Municípios e, claro, prefeito de Campos Verdes e o Paulinho, prefeito de Hidrolândia. Nós vamos falar também sobre Hidrolândia, como está a administração de Hidrolândia hoje, e de Campos Verdes, que tem novidade para você, telespectador do nosso programa TCM Notícias, uma feira internacional de Campos Verdes. Daqui a pouco nós vamos falar sobre este assunto. É um prazer recebê-lo também aqui no nosso programa, presidente. Olá, Lopes. Olá, Paulinho. É um prazer estar aqui no programa TCM Notícias. O TCM que está muito próximo dos municípios, que é onde o cidadão mora, orientando os gestores, o prefeito, os secretários, as câmaras municipais e nós, tanto da Federação Goiana dos Municípios como a AGM, muito bem comandada pelo nosso presidente Paulinho, um grande prefeito e um grande presidente, temos essa parceria ímpar com o TCM e o TCM de Goiás hoje, a referência nacional. Eu tenho certeza que essa aproximação aqui influencia na vida do cidadão. Presidente, já começando com o senhor, eu gostaria de... A gente tem colocado aqui que o telespectador nosso, que está na cidade, que está nas cidades, claro que eles querem, logicamente, uma administração cada vez melhor. Lógico também que não é simples administrar uma cidade muito complexo. Campos Verdes hoje, para a gente depois falar sobre a própria federação. Campos Verdes hoje, como está a administração da cidade? Qual é o pior problema hoje enfrentado na cidade? O maior problema na STM de Campos Verdes é a maior dívida proporcional do Brasil, que é uma dívida de 50 milhões de reais, mais de 50 milhões, e em quatro anos eu não vou arrecadar esse dinheiro. Então, a prefeitura hoje, eu faço gestão, gestão de fato, a prefeitura recebe em torno de um milhão de reais, desses 250 mil fica retido para pagar contas. Então, nós estamos hoje implementando um novo formato de gestão. Cortei secretarias, cortei de 10 para 3, cortei 70% dos cargos comissionados. Por exemplo, Campos Verdes nunca pagou IPTU, é a primeira vez que paga, lógico que é uma chadeira, mas eu tenho que cumprir a lei, inclusive o Código Tributário que foi votado na gestão anterior. Então, hoje o gestor, não só de Campos Verdes, mas todos os municípios do Brasil, e o Paulinho dá muito exemplo para isso, é orientação aos nossos prefeitos, que a gente tem que fazer gestão e tocar a gestão daquilo que ainda pode pagar. Hoje eu pago a folha de pagamento no dia 22, adiantado, os fornecedores, todas as pessoas querem vender para a prefeitura. Então, acho que esse é o formato. Campos Verdes é uma cidade nova, com já relativamente recente a emancipação, mas com dívida de 50 milhões, quer dizer, os gestores anteriores, de certa forma, o que compõe essa dívida da cidade? Isso é uma dupla irresponsabilidade. Porém, não pagava as dívidas do Fundo de Previdência, da Previdência Geral, da Saúde, do INSS e por aí vai. Bom, Céu, Saneago, e às vezes confessava dívida que a prefeitura não devia. Quando tinha intenção de pegar só uma certidão, confessava a dívida, pagava uma parcela e largava para lá. Hoje nós estamos fazendo auditoria de todas essas contas, já estamos tentando reduzir essa dívida, alongar o perfil da dívida, para a prefeitura ter o mínimo de viabilidade. Hoje a prefeitura de Campos Verdes, para você entrar num patamar de dívida normal, demora 12 anos, e alguém tem que começar a fazer isso, e nós estamos fazendo isso em Campos Verdes. E a população começa a entender, e daqui a pouco eu quero falar um pouco da nossa Feira das Meninas. É, nós vamos falar isso ainda no nosso programa TCM Notícias, que você está nos acompanhando, é um prazer sempre estar aqui com você, trazendo informações do Tribunal de Contas dos Municípios e também das administrações, das prefeituras, abrindo espaço para que os prefeitos vereadores possam falar com você. E é claro, nossos canais também estarão aí no final do nosso programa, para que você possa ligar, entrar em contato, dar sugestão para o Tribunal de Contas dos Municípios. Presidente, o senhor administra a Hidrolândia, perto aqui de Goiânia, 33 quilômetros da capital, é mais simples, é mais fácil ou é complicado também como uma cidade mais distante, mais de 300 quilômetros de Goiânia, Campos Verdes, por exemplo? Ou é a mesma situação? A dificuldade é a mesma? Os anseios são os mesmos? Sem dúvida, os anseios são os mesmos, Lopes. Os moradores querem os benefícios aí, independente do local que esteja, só muda o nome das cidades. Mas o Arodo fez uma colocação muito pertinente aqui. O que tem diferenciado algumas gestões, que é o caso da minha, que eu sou prefeito de Jato Segundo Mandato, fui reeleito, eu tenho conhecimento das minhas contas, eu consegui também organizar, peguei uma prefeitura toda defasada, com problemas na CELG, Saneágua, os mesmos problemas que o Arodo já citou aqui. Eu tenho tido uma facilidade porque eu venho de uma outra gestão que também era minha. Mas a grande dificuldade dos prefeitos hoje em administrarem é o que foi deixado para eles. Herança? Herança. Tem muitos prefeitos aí hoje que não conseguiram ainda assinar os seus convênios do Goiás na frente por heranças, a herança maldita de outros gestores. Então é um dos maiores problemas que hoje nós temos enfrentado. Temos ajudado muito tanto a FGM quanto a GM e os prefeitos a conseguirem as suas certidões, a fazer os seus convênios, porque foi deixado muita coisa a acertar. Às vezes você pega uma gestão e você já pega ela devedora. Então você começa uma gestão já com grandes problemas. Na Constituição de 88, os municípios acabaram tendo muitas obrigações, que é considerada uma Constituição avançada e tal, cidadão. O Ulisses Guimarães, inclusive, dizia que as pessoas vivem nos municípios, por isso que os municípios têm que ter as suas obrigações. Moiso, mas fonte de recurso foi um dos grandes problemas na avaliação do senhor da Constituição, que foi importante, mas a questão de dizer onde estarão os recursos para as prefeituras? Sem dúvida. Hoje, Lopes, por exemplo, o governo federal fica com 64% do que é arrecadado em todo o Brasil. 24% para os estados, 12% para os municípios. Só que os encargos dos municípios são muito maiores, porque nós temos feito convênios com o governo federal, que é o caso dos PSF, dos pronto-atendimentos, que em 2001, quando foi lançado esses programas, é o mesmo valor até hoje. Então, os municípios, isso falando também da merenda escolar, do transporte escolar, os municípios não suportam mais as demandas impostas pelo governo federal e nós que temos que fazer as obrigações, até porque nós somos a ponta de tudo, como já dizia o Ulisses Guimarães. É, e ninguém vai bater normalmente a porta do presidente da república para pedir, né? Vai lá do prefeito que está, como o senhor disse, no dia a dia da situação. Está na rua, está vendo? A cobrança, ela é a todo momento, né? Inclusive, presidente, tanto a AGM quanto a Federação Goiana dos Municípios têm feito gestão no Congresso Nacional, no governo federal. Quer dizer, me parece que o senhor é daqueles que não fica muito parado na cidade, né? Porque isso é uma característica importante, é trazer, levar recursos para a cidade, não tem outro caminho, né? Esse é o caminho nosso. Tanto a AGM como a Federação, nós fazemos um trabalho institucional forte, junto ao governo do estado, junto à Câmara Federal, ao Senado Federal, ao governo federal, buscando as nossas lutas. Tem projetos que inviabilizam os municípios e tem projetos que ajudam os municípios. E para você avançar nessas pautas, aprovar, tem dificuldade. Nós temos que estar batendo a porta dos prefeitos. Nós temos ações que, às vezes, não vão dar resultado nem no nosso mandato, mas nós estamos pensando no futuro do municipalismo. E isso que você, o Paulo, falou com muita pertinência, por exemplo, em 2001, o PSF pagava, tem duas fases de valores que o governo federal repassa, R$ 7.130 e R$ 10.300. É o que nós recebemos para pagar o médico, a enfermeira, o auxiliar de enfermagem. O médico não vai por isso. Por menos de R$ 20 mil, não vai. O custeio, de forma geral, né, do PSF, né? Exatamente. O estado defasado. Então, hoje, nós temos um sistema de governo nacional, as três instâncias, passando por dificuldade. Mas o problema acontece na ponta, porque ele vai cobrar do prefeito, de fato. Então, hoje, a gente arca com uma série de responsabilidades que não são nossas. Nós assumimos responsabilidade com o policiamento, com o funcionário judiciário, com o governo federal. O custo, para nós, é muito alto. Então, nós precisamos, hoje, melhorar a nossa arrecadação, que esse é um desafio que os prefeitos têm, porque o recurso que vem hoje é insuficiente para a maioria dos municípios. E a cobrança, ela é momentânea, ela é diária, né? Não tem como, claro, o cidadão, você que está nos acompanhando, e merece, né? O cidadão merece ter sempre uma administração de qualidade, paga imposto. Infelizmente, esse Brasil é um país da desigualdade. Nós estamos entre os dez países do mundo em desigualdade. Quer dizer, é complicado. É um país que ainda a carência é muito grande e precisa mudar esse sistema, esse sistema administrativo, político nosso, onde os municípios possam ter cada vez mais recursos para atender o cidadão. E o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, o conselheiro Joaquim de Castro, fala sobre a qualidade do trabalho, tanto da federação, quanto da Associação Goiana dos Municípios. Eu coloco agora para você, telespectador do programa TCM Notícias. O Tribunal de Contas dos Municípios realizou, entre os dias 27 de abril e 6 de junho, encontros regionais em todo o Estado para qualificar os gestores públicos. Considerados um sucesso, os seminários reuniram mais de 2 mil prefeitos, vereadores, servidores e população em geral. Foram ministradas palestras sobre planejamento estratégico, lei orçamentária, contratação de pessoal, licitações e limpeza urbana, entre outros assuntos relacionados ao dia a dia das cidades. Estiveram presentes também o Ministério Público de Contas, a Associação Goiana dos Municípios, Federação Goiana dos Municípios e União dos Vereadores de Goiás. Os gestores públicos puderam tirar dúvidas sobre temas que interferem na qualidade dos serviços prestados pelas administrações. Os encontros regionais, realizados anualmente, são uma forma do Tribunal aproximar dos gestores e da sociedade, visando a melhoria na qualidade de vida da população. Foi altamente positivo, não só para o Tribunal de Contas, mas para os gestores, prefeitos e a comunidade de um modo geral. Eu tenho certeza absoluta que esses encontros serviu para aproximar cada vez mais o Tribunal de Contas do cidadão, fazendo com que as suas ações possam ser conhecidas de todos. e eu quero aproveitar também para agradecer a todos os prefeitos, aos gestores, e principalmente aos prefeitos que sediaram, que nós tivemos uma acolhida muito respeitosa e muito exitosa. Isso foi bom, porque demonstra o interesse que os prefeitos e os gestores têm pelas ações do Tribunal de Contas. Nesta edição deste ano, praticamente 2 mil gestores participaram dessas atividades. E isso foi uma forma do próprio Tribunal capacitar cada vez mais o gestor público, fazendo com que não só ele faça a coisa legal, mas principalmente o gestor público possa atender de forma efetiva a comunidade. Porque todos que estão ocupando cargos públicos, eletivos, principalmente, o que a gente tem em mente é que eles querem o bem-estar da coletividade onde administra e governa. E o Tribunal de Contas quer, além de tudo isso que foi dito, é que o recurso público seja bem aplicado e aplicado de forma eficaz e ao tempo, atendendo aquilo que a comunidade espera de um bom gestor. Houve uma participação efetiva da sociedade. Isso é importante para o Tribunal também de estar próximo ao cidadão? Importantíssimo. Na medida em que a própria sociedade conhece os instrumentos que ela tem de fiscalização para poder fazer suas denúncias, fazer suas representações, fazer com que o Tribunal possa cada vez mais estar presente lá no município. Então, a sociedade, de um modo geral, participando, contando com a participação também de alguns juízes, promotores de justiça, os clubes de serviço, em todos que nós fizemos, estavam presentes. Então, isso demonstra que o Tribunal de Contas tem que levar as suas ações à comunidade, para que a comunidade conheça de bem de perto aquilo que é feito aqui, como é que é fiscalizado uma conta, como é que essa conta é analisada aqui dentro e, como eu disse, os instrumentos que o Tribunal tem para que o cidadão possa fazer as suas denúncias. O senhor sente que o gestor acaba pecando mais pela falta de conhecimento das leis, das normas e o Tribunal está justamente para atendê-lo nesse sentido? Grande parte deles, sim. Tanto é que no vídeo que nós gravamos tem uma gestora que fala que tem um distanciamento muito grande entre a legislação e o gestor. Então, o Tribunal está entrando justamente para estreitar cada vez mais essa relação entre o gestor e a legislação, o caminho que ele tem que cumprir para contratar uma obra, para contratar um serviço e também os índices que ele tem que está constantemente cumprindo, que é índice de educação, índice de saúde e índice de pessoal. E não só também na aplicação desses índices, mas principalmente que esses índices sejam aplicados de forma eficiente. A norma do Tribunal é orientar primeiramente antes de punir? Uma das condutas que o Tribunal tem adotado é justamente isso, fazer um trabalho de prevenção, de orientação, sem, é lógico, abrir mão da sua missão constitucional, que é justamente de fiscalização, de controlar externamente as contas públicas. Então, nós temos que fazer um equilíbrio entre essas duas coisas, orientar, prevenir, mas também naqueles casos específicos que tem que haver a punição, a fiscalização, tem que ser enérgica, pode ter certeza que o Tribunal agirá dessa forma. é lógico, dando ao gestor todo o direito de defesa para que ele possa apresentar suas justificativas dentro do Tribunal e o Tribunal, dentro de uma análise, entender lá no final que aquilo ali houve algum ato de má gestão, pode ter certeza absoluta que o Tribunal que o Tribunal irá, sem dúvida nenhuma, fazer a sua ação. Qual é a perspectiva do Tribunal? Continuar com esses encontros regionais a partir do próximo semestre também, estar cada vez mais presente aos municípios? Olha, constantemente o Tribunal tem feito isso. No segundo semestre, nós devemos fazer de forma pontual. Nós estamos levantando aquela região que não teve tanta adesão, como a região norte, nordeste do Estado, foi prejudicada em razão da distância. Então, nós devemos pontualmente fazer, repetir esses encontros em alguma outra cidade que, porventura, a gente entender aqui que precisa ainda da presença do Tribunal. E sem dizer também das ações cotidianas que o Tribunal tem feito nas suas fiscalizações, nas suas auditorias e com relação à capacitação. Nós temos a Escola de Contas que pode constantemente fazer capacitação até no próprio município, como nós temos feito, já em alguns municípios que nos solicitaram. Então, o Tribunal, o caminho que o Tribunal quer seguir é justamente esse, fazer um trabalho de aproximação cada vez maior com o gestor. O que o gestor público pode esperar do Tribunal de Contas dos municípios? Olha, o Tribunal de Contas, como eu já disse, não canso de repetir, está aqui sempre de portas abertas para receber a todos, para ver as suas demandas e nós precisamos, além de tudo isso, combater o desperdício, combater a corrupção, não permitir com que coisas escandalosas que venham acontecendo se repitam. Então, nós temos essa obrigação da formação aqui na base, no município, que as coisas acontecem, as pessoas vivem no município. Então, nós precisamos capacitar cada vez mais o gestor e orientá-lo e também conscientizar-lo de que ele tem que, além da sua própria atividade ter que ser pautada pela probidade, ele também tem que escolher um bom secretariado de pessoas, além da capacidade, também, mas também bem intencionados para evitar que desperdício aconteça e que dinheiro público saia jogado pelo ralo a qualquer jeito. Muito bem, você acompanhou a entrevista do presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, o Conselheiro Joaquim de Castro falando justamente do trabalho da Associação Goiana dos Municípios e da Federação Goiana dos Municípios. Eu gostaria de perguntar para o senhor, presidente Paulinho, o tribunal, ele tem sido importante também nesse aspecto de qualificar os gestores municipais com cursos, palestras e na atuação mais de orientar as prefeituras? Sem dúvida, o presidente Joaquim, junto com a sua equipe de trabalho, de conselheiros, toda a estrutura técnica, tem dado grandes orientações para os municípios, para os gestores, para os vereadores, enfim, mostrado que o TCM é um parceiro dos municípios, que o TCM quer o bem dos municípios e não aquela ideia do que os gestores tinham que o TCM é um órgão que só vai fiscalizar, que vai punir os prefeitos. Não, essa nova metodologia de trabalho do senhor Joaquim, dos seus companheiros ali, tem ajudado demais os municípios, fizemos aí em parceria junto com a FGM, com a AGM, colaboramos, para seis encontros regionais que foram muito importantes em micro-regiões. Inclusive, nós temos imagens aí, vamos colocar reportagem, nós temos imagens também, mas temos reportagens sobre esses encontros regionais, onde tanto a Associação Goiana dos Municípios, a Federação Goiana dos Municípios, estiveram presentes para discutir com a sociedade, com os prefeitos, com os vereadores, como melhorar as administrações públicas. Acompanhe. Tanto a AGM como a FGM têm feito um trabalho de união dos prefeitos, no sentido de melhorar cada vez mais a administração pública. Nós temos uma proximidade muito grande com as duas associações, e isso fez com que o municipalismo fortalecesse muito. A gente sabe, tem consciência de que vem muitas obrigações para os municípios e poucos recursos. Então, isso tem que ser enfrentado no dia a dia. Nesse momento de crise mesmo que nós estamos vivendo de uma forma muito intensa, o papel que as associações têm feito é justamente de orientar os prefeitos, de poder dar caminhos para sair o quanto antes dessa crise. É bastante importante que a gente tenha essa consciência, investir no ser humano, investir na capacitação do gestor, fazer com que ele possa cada vez mais saber aplicar cada recurso que tem de forma correta. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer tanto o Paulinho, que é presidente da AGM, quanto o Haroldo, que é presidente da FGM. Os dois têm feito um trabalho conjunto muito salutar para todos. E o Tribunal de Contas vê na figura dos dois à expressão de pessoas que estão verdadeiramente preocupadas mesmo com a realidade de cada cidade, de cada município. Esse assunto nós já trouxemos aqui no nosso programa TCM Notícias, mas, claro, é sempre importante mostrar que o Tribunal de Contas dos Municípios, a Associação Goiana dos Municípios e a Federação Goiana dos Municípios estão trabalhando para qualificar cada vez mais as gestões. E, é claro, melhorar a sua vida, cidadão. Não tem outra forma se não for qualificar os gestores públicos, os controladores internos, os controladores externos, aquelas pessoas que trabalham com seus recursos. A Federação Goiana participou também, como disse o presidente, a Associação Goiana esteve presente nos encontros, ajudando com a estrutura, chamando os prefeitos, os vereadores, a sociedade em geral para participar desses encontros. o senhor entende que a qualificação do gestor é o básico para também uma boa gestão? A qualificação é essencial, a parceria dos órgãos de controle externo, e aí eu parabenizo o TCM, como bem disse aqui o presidente Paulinho, o presidente Joaquim de Castro é uma pessoa extremamente qualificada, foi prefeito, foi diretor na FGM, presidente da AGM, deputado, secretário de Estado, advogado, conhece como poucos. Ele, o corpo técnico do tribunal, os conselheiros, hoje tem essa parceria de orientar e não punir. Nós temos hoje, no passado, que 70% dos ex-prefeitos ficaram inelegíveis, que não é salutar para a democracia. E hoje nós temos uma safra de prefeitos, a maioria vindo da iniciativa privada, pessoas bem intencionadas e de bem. E alguns prefeitos que ainda insistem, às vezes, têm a dificuldade de fazer um corte, está passando dificuldade. É uma presidente de Paulinho, tem uma orientada, não tem outra saída. O prefeito que não fazer gestão, não cortar gasto, vai ser responsabilidade criminalmente, ficar inelegível. Tem que esquecer um pouco a parte política, não é, Aronso? Muito bem, nós vamos continuar falando sobre este assunto extremamente importante para você, telespectador do nosso programa TCM Notícias, como qualificar as administrações públicas, qual o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios nesse processo todo. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco nós estamos de volta. O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em pneus. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se leva o Aedes na brincadeira. Agentes políticos respondem por crimes de responsabilidade e improbidade administrativa. Quando comprovada a má-fé, a lei de improbidade pune o mau gestor, que perde a função pública e os bens adquiridos ilegalmente. Ele tem os direitos políticos suspensos, além de pagar multa e ficar proibido de receber benefícios e incentivos fiscais. As penalidades são aplicadas de acordo com a natureza, gravidade e consequências do ato. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana que na sua TV Assembleia a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios. Eu vou colocar agora uma fala do ex-conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios, Walter Rodrigues, o tribunal que está fazendo no dia 18 de novembro 40 anos. E a gente está conversando com os conselheiros, aqueles que ajudaram a formar o Tribunal de Contas dos Municípios nessas quatro décadas. Acompanhe. A nossa missão aqui do Tribunal de Contas dos Municípios é de fiscalizar as contas do maior percentual de contas do país, que são os municípios. E nem todos os estados têm o Tribunal de Contas dos Municípios, mas Goiás tem, são 246 municípios, então ele está bem mais próximo da sociedade. E o Tribunal, ele lançou há algum tempo atrás o seu portal, o portal do cidadão. Então, não só os gestores públicos, vereadores, os contabilistas, os advogados têm acesso a esse portal. Todo o povo, qualquer cidadão pode acessar aqui o portal do cidadão e ele terá informações sobre todas as contas de todos os municípios do estado de Goiás. Então, ele está muito próximo da sociedade. Muito bem, você acompanhou a entrevista com o conselheiro aposentado, Walter Rodrigues, e você sabe também do nosso programa TCM Notícias, que hoje nós estamos conversando com Paulo Sérgio de Rezende, Paulinho, prefeito de Hidrolândia, presidente da Associação Goiana dos Municípios, e também com Haroldo Naves, que é presidente da Federação Goiana dos Municípios, prefeito de Campos Verdes, que daqui a pouco vai fazer um convite para você, telespectador do nosso programa TCM Notícias, numa feira extremamente importante, temos reportagem dessa feira também que vai acontecer lá na cidade, daqui a pouco você vai acompanhar este assunto aqui no nosso programa TCM Notícias. Mas nós estávamos falando no primeiro bloco como fazer uma gestão melhor, como melhorar a vida do cidadão, quais as dificuldades que as prefeituras passam independentemente de tamanho, seja uma cidade menor, uma cidade grande, que tem suas demandas, e a gente traz sempre aqui para conversar com você, telespectador, do nosso programa TCM Notícias. A pressão do Congresso Nacional em Brasília tem sido grande? Nós temos pressionado o Congresso Nacional com muita força, as entidades municipalistas estão lá presentes, sempre, convidamos prefeitos, às vezes os prefeitos, todos não podem ir, mas as entidades estão lá sempre presentes, tanto a FGM, como a AGM, como o Paulinho, estão sempre presentes nessa luta, a pressão no Congresso e no Governo Federal. E se a gente não pressionar, a gente não traz os benefícios para os municípios. Hoje os municípios, a imensa maioria dos pequenos municípios não está dando conta de pagar a folha, o custeio da máquina pública. Inclusive, nós vamos mostrar uma reportagem de Campos Verdes que vai acontecer uma feira importante de Esmeraldas no município. O prefeito, como você sabe, nós estamos conversando com ele aqui, mas antes, eu gostaria de mostrar a reportagem. Confira com o Libório Santos. O lançamento da quarta-feira internacional das Esmeraldas de Campos Verdes aconteceu no Salão Nobre do Palácio das Esmeraldas com as participações de várias autoridades. O governador Marconi Perino fez o lançamento de um ser especial marcando o evento e foi homenageado juntamente com a primeira-dama Valéria Perino com a comenda Homens que Brilham e Fazem a Diferença. A extração da Esmeraldas já foi uma grande fonte econômica do município. A feira está sendo reativada depois de 12 anos. Esta quarta edição resgata para o calendário nacional e internacional a importância de Goiás e do município de Campos Verdes no comércio de pedras preciosas. A realização desse grande evento que começa aqui hoje mas cuja feira vai se dar entre os dias 27 e 29 26 a 29 lá em Campos Verdes é a marca do empreendedorismo que movimenta a economia da cidade e do Estado. A feira será realizada de 26 a 29 de outubro com a produção de movimentação de cerca de 7 milhões e meio de reais em comercialização. Nesse período a cidade deve receber cerca de 20 mil visitantes. Hoje 95% das pedras extraídas do município são comercializadas nos estados de Minas Gerais e Bahia. Para esse ano a programação é bastante diversificada e dará ao turista inclusive a oportunidade de se tornar um carimpeiro. A quarta edição da Feira das Esmeraldas está sendo lançada aqui hoje no Palácio das Esmeraldas é importante não só para Campos Verdes mas para todo o Estado de Goiás. Vai inserir novamente nosso município o Estado de Goiás no calendário nacional e internacional de pedras preciosas. Nós temos uma jazida praticamente intacta com 90% que não foi explorada e as pessoas vão poder conhecer isso vão trazer investidor trazer mais compradores de pedras e as pessoas que foram ao nosso município vão conhecer experiências únicas como o Garimpe Pag o Garimpe Pag você vai comprar o xisto de onde está as esmeraldas uma carreira de xisto por exemplo a 150 reais e todas as pedras que você tirar são suas e nós temos uma pesquisa que mais de 80% das pessoas que compraram xisto ganharam dinheiro em Campos Verdes então é terapia que gera divisas e faz bem para a saúde temos palestra todos os dias shows então fica o convite de 26 a 29 de outubro em Campos Verdes a quarta edição da Feira das Esmeraldas evento único que só o Estado de Goiás promove para você em Campos Verdes No final da solenidade foi promovido um desfile de joias que serão comercializadas durante a feira e aí e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se você quiser comprar 30 milhões de reais de pedra, nós temos. Os indianos estão voltando a comprar pedra, que é o maior comprador, inclusive colocam um escritório em Cabozeiros. E lá, por exemplo, quem gosta de aventura, Lopes, Paulinho e você que está nos assistindo, quiser descer numa mina de esmeralda, 200, 300 metros de profundidade, conhecer como é feita a exploração, vai ter essa oportunidade. Tudo nesse evento que vai acontecer agora em outubro, como nós colocamos aí na nossa reportagem do Libório Santos, Essa, presidente, é a forma que os prefeitos precisam agir, a criatividade, para que possam conseguir recursos, sustentar o seu município, porque a demanda é imensa. Sem dúvida, essa iniciativa do Aroudo demonstra a capacidade de raciocínio dele, da equipe dele, de tentar sair das situações adversas que ia levar para Campos Verdes, o público, de maneira geral, para aquecer o comércio, enfim, levar recursos para Campos Verdes, através das mineradoras. Já vai haver investimentos na cidade. Parabéns, Aroudo. É isso que nós temos que fazer. E o senhor vai empurrar carrinho ou o senhor vai descer na mina até 200 metros? O pai, eu acho que eu vou empurrar o carrinho com o Aroudo dentro. Eu acho que a criatividade é isso. Lopes, Paulinho, uma coisa que é importante, ontem até o governador, no dia 5, falou isso, é importante. Hoje, as pedras de Goiás, 95% são comercializadas na Bahia e em Minas. A feira visa inserir, novamente, Campos Verdes e Goiás no calendário nacional e internacional de comercialização de pedras. Isso vai aumentar emprego, renda, trazer mais divisas, não só para Campos Verdes, mas para o estado de Goiás. É isso, a gente tem que colocar na criatividade, né? É isso aí, eu acho que é importante. E você, Lopes, fica convidado a ir lá, participar dessa atividade, comprar uma esmeralda legítima, porque hoje, se você for numa joalheria, às vezes, você não tem certeza se aquela pedra é a joalheria. Você vai comprar uma joia para um preço, 20% do preço que você compraria aqui, vai comprar, por exemplo, o anel de esmeralda para o Ciara Fiode, ela vai estar muito feliz. Já está feito lá. E outra coisa, você acaba investindo no município, né? Você vai comprar aqui o negócio beneficiado, aquele negócio todo, tal, tal, mas você está pagando mais, igual o senhor está falando, são criatividades que precisam ter para que o município tenha recurso e o dinheiro seja gasto lá na cidade. Sem dúvida, é importantíssimo. E a Holândia também tem, né? A gente tem, eu já fiz até reportagens lá, muita gente já fez a reportagem da Jabuticaba, que nós estamos chegando no período. Lá agora nós temos o ouro negro, né? É o ouro negro, né? É, do arudo, que é o verde, lá é o negro. Inclusive, convidar vocês que estão no período das Jabuticabas, lá nós temos grandes recantos, grandes locais para você ir com a família, com seus filhos. Passar um final de semana excelente. Lá no distrito de Nova Fátima tem as Jabuticabas. Lá tem mais de 100 mil pés de Jabuticaba para você escolher qual pé de Jabuticaba você quer chupar. Muito bom. Nós estamos terminando o nosso programa TCM Notícias. Passa rápido, né? Mas aqui sempre colocando para você, telespectador, inovações, discutindo os municípios, como melhorar cada vez mais as cidades, trazendo pessoas para falar que estão aí trabalhando no dia a dia para melhorar as cidades, melhorar os municípios. Você tem acompanhado a gente aqui. Essa discussão, ela é fundamental. Como melhorar as cidades. E como você acompanhou o nosso bate-papo aqui com o presidente da GM, Paulo Sérgio de Resende. Paulinho, presidente, muito obrigado por ter participado desse programa e sinta-se sempre aqui à disposição para trazer informações que a gente passa aqui para o nosso telespectador do programa TCM Notícias. Lopes, eu que agradeço a você, agradeço ao TCM, na pessoa do seu Joaquim. E agradeço a você, telespectador, que acompanhou esse programa, um programa excelente e informativo. Um grande abraço a vocês. A GM está sempre à disposição do TCM para estar fazendo parcerias. Muito bom. E essa parceria tem sido feita. Nós mostramos aí os encontros regionais com a AGM, com a Federação Goiana dos Municípios, porque não adianta. Se não for através da União, os bons exemplos, passando de uma cidade para outra, as experiências de um município para outro, para que nós possamos melhorar a vida do cidadão. Isso que é fundamental. Agradeço também, prefeito Haroldo, por ter participado aqui do nosso programa TCM Notícias. Obrigado, José Lopes. Obrigado ao presidente Paulinho. Agradecer ao TCM, ao presidente Joaquim de Castro, todo o corpo técnico, os conselheiros todos, pela essa parceria. Nós fizemos curso do TCM lá na FGM. Vamos fazer muito mais nos encontros, uma parceria produtiva. E fazer mais um convite dentro da Feira das Melhoras, de 26 a 29, mas no dia 27 o Banco do Brasil está fazendo um seminário em Cabozeiro durante a feira para os prefeitos. O Banco do Brasil, que tem uma linha de financiamento agora, específica para os municípios, que tem uma facilidade maior. Hoje nós tínhamos o PEMAT, o Programa de Modernização da Máquina Administrativa, que tem uma burocracia um pouco maior. E o Banco do Brasil está com a linha de financiamento, que vai facilitar um pouco o município buscar esse recurso. E o seminário vai ser no dia 27, durante a Feira das Esmeraldas, na parte da tarde. Muito bem, muito obrigado, senhores, por terem participado aqui do nosso programa TCM Notícias. E eu agradeço também você, telespectador, as informações estão aí de como você entrar em contato com o TCM. Ligue, participe, dê sugestão. Se há alguma reclamação no seu município, ligue para a gente também, para o TCM. Mas ligue quando há boa coisa, uma boa gestão, aquilo que você acha que está andando bem na saúde, na educação, ligue para a gente, que a gente vai passando essas boas informações para outros municípios também, porque de boas informações é que nós temos que viver também. Muito obrigado a você, até a próxima semana, que nós estaremos de volta com mais um programa TCM Notícias. Até lá. TV Assembleia. Informação com credibilidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho